Olá pessoal, estou de volta para mais uma parte das nossas aulas. Sou a professora Adeli e vamos continuar falando sobre o tempo que eu conheço de fatos noticiados. E vamos começar com uma notícia sobre um peixe boi. Ouviram falar já sobre o peixe boi? Vamos fazer a leitura do texto e fazer algumas atividades juntos, para a gente compreender um pouco como identificar esse tempo de ocorrência desses fatos noticiados. Tá bom? Vamos lá, para a leitura do texto. O peixe boi. O peixe boi é um mamífero aquático que pode pesar até 800 quilos e medir 4 metros. O dócil animal vive em mares, lagos e rios e se alimenta de plantas e pode comer cerca de 30 quilos por dia. O tempo de gestação do peixe boi é de um ano e a fêmea pode gerar um só filhote por vez. Esse detalhe é importante que muitos animais às vezes geram vários ao mesmo tempo. No Brasil, existem dois tipos de peixe boi. O marinho, que é o litoral do Nordeste, e o amazônico, rios da Amazônia. Há uma semana, um filhote de peixe boi marinho, apelidado de Tinga, foi encontrado encalhado em uma praia do Ceará. Ele foi resgatado e transferido para o Centro de Mamíferos Aquáticos, CMA, em Itamaracá, em Pernambuco. Tinga, um recém-nascido, foi colocado num tanque e alimentado com a ajuda de uma mamadeira. O filhote passa bem, mas está sendo medicado por causa de uma infecção. Folhinha, 8 de junho de 2002. Então, a gente vê aí no texto o seguinte, a repetição da palavra peixe boi, que é a primeira questão aqui. Ela foi intencional, ela foi sem querer, um erro ou uma questão de estilo. Muitas vezes a gente fala assim, ah, não fica repetindo tantas palavras no texto. É isso, né? É a hora da escrita. Mas no caso aí, ela não foi intencional, sem querer ou um erro. É a questão de estilo. A gente falar, se referindo ao peixe boi e dando o característico dele, à medida que o texto ele for, né? Está sendo apresentado aí. Então, é a letra D. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 2. Tinga o peixe boi encontrado no Ceará, quando o adulto poderá ter, provavelmente... Olha só a informação que também foi compartilhada no texto. É interessante, se você observar as questões, tudo é 4 metros e tudo 800 quilos. Exatamente a informação que está lá no texto. Mas o que às vezes a gente se confunde é isso aqui, ó. Porque 1 é até 4 metros e 800 quilos, é exato aqui. Aqui é menos de 4 metros, aqui é mais de 4 metros, menos de 4 metros. Aqui também do mesmo jeito, menos de 800, mais de 800, mais de 800. E as alternativas, elas estão se modificando. É claro que eu tenho que fazer o quê para identificar a informação correta? Voltar no texto. Vamos lá voltar para o texto, ó. Fala bem no início essa informação. O peixe boi é um mamífero aquático que pode pesar até 800 quilos e medir 4 metros. Então, a opção que eu tenho para marcar aqui na alternativa 2 é a letra... Tinga o peixe boi encontrado no Ceará, quando o adulto poderá ter, provavelmente... Menos de 4 metros e menos de 800 quilos. Perdão, até 4 metros e 800 quilos, tá? Não pode ser menos de 4 metros e menos de 800 quilos, porque ele fala que é até 800 quilos e medir 4 metros. Então, não pode ser menos de 4 metros, menos de 800, nem mais de 4 e mais de 800, e nem menos de 4 e mais de 800. A alternativa que eu tenho é a letra A. As outras três, exatamente para nos confundir. Então, por isso que é importante a outra leitura. A gente fica aqui até 4 metros e 800 quilos. Tá bom? Questão 3. Qual é o fato relatado por esta notícia? O fato relatado é que foi encontrado um peixe boi de 800 quilos e 4 metros. Que foi encontrado uma fêmea de peixe boi gestante. C. Que foi resgatado um peixe boi no Rio Amazonas. D. Que foi resgatado um filhote de peixe boi em uma praia do Ceará. Exatamente, as questões, como eu falei, não se confundem, né? Eu sei que é um peixe boi de 800 quilos e 4 metros. Mas foi encontrado uma fêmea de peixe boi gestante. Também o peixe boi foi encontrado no Rio Amazonas. Embora tenha citado o Rio Amazonas no texto, também não é. Então, a única opção que eu tenho para marcar aqui é a letra D. Foi resgatado um peixe boi em uma praia do Ceará. Esse fato está sendo noticiado lá. Exatamente a forma que ele está colocando aqui. Por isso que eu falei, é importante você voltar para o texto, fazer a leitura, para você identificar a informação correta. Porque muitas vezes é citado, ah, isso foi citado no texto, que a fêmea também, sobre a gestação dela, também foi citado sobre o Rio Amazonas, peixe boi no Rio Amazonas, mas não que foi resgatado um filhote de peixe boi em uma praia do Ceará. Exatamente essa informação é o fato relatado nessa notícia. Tá bom? 4. Tinga foi levado para o centro de mamíferos aquáticos por quê? Letra A. Ele não sabia nadar. B. O centro precisava de um peixe boi. C. Era um filhote que estava doente. D. Lá vivia sua mãe. De novo, as informações, ó, muitas vezes a gente se confunde. Ele não sabia nadar? Ele é um peixe boi. Será que ele, você lavar para o centro de mamíferos, para ele aprender a nadar? Um peixe que é criado já no meio, né, das águas? É, informações que você também tem que raciocinar, que não tem lógica. Olha só a letra B. O centro precisava de um peixe boi. Desde quando os centros de animais, eles pegam espécies assim, levam para o centro, a não ser para fazer estudos, é claro. Mas esse fato, ele não foi, não estava falando que o centro precisava de um peixe boi, eles iam resgatar esse peixe boi, lá não. Tá? C. Era um filhote que estava doente. Falou-se que o filhote estava doente, ele estava sendo cuidado. É isso? E D. Olha o motivo por que ele foi para o centro. Lá vivia sua mãe. Por isso que ele foi para o centro de mamíferos. Então, essas três informações, A, A, B e A, D, a gente já viu que não tem lógica. Lá não tinha a mãe dele, tá? Não vivia a mãe dele lá no centro. Ele não sabia nadar. E muito menos ele precisava de um peixe boi, por isso que ele foi resgatado. É a letra C, ó. Ele era um filhote, por isso que ele foi levado para o centro de mamíferos. Ele foi resgatado, ou seja, ele estava doente, e estava lá, né, sendo cuidado nesse centro de mamíferos, que eles fazem também esse tipo de trabalho lá, é claro. Vamos para três pontos importantes dessa notícia que nós vimos durante a aula, para a gente identificar onde, quando e que fato aconteceu, né? O fato principal. Então, vamos para esses três pontos aqui e voltarmos para o texto, para a leitura novamente. Continuando na questão 5, ó. Vou aqui para a questão 5. Onde e quando foi publicada essa notícia, tá? Onde e quando a notícia foi publicada, ó. Se você reparar aqui no texto, voltando aqui para o texto, ó. Folhinha, ó. E a data aqui ao lado, tá? Por isso que eu tenho que voltar aqui para o texto. Tá? A informação aqui ao lado. Folhinha, 8 de junho de 2002, tá? Onde e quando, ó. Tá aí o lugar onde foi publicado. Onde e quando, 8 de junho de 2002. Exatamente na informação aqui. Ok? Onde aconteceu o fato descrito na notícia? Onde aconteceu? A gente já falou, já foi citado algumas vezes, em algumas alternativas anteriores que nós vimos aí. Mas esse é um ponto importante da notícia. Muitas vezes a gente se confunde, porque é citado vários lugares. Rio Amazonas, na praia, foi levado para o centro. E esses lugares, às vezes, é confuso e você acaba, ah, foi falado isso no texto, então eu acho que é isso. Mas você tem que se atentar a ler exatamente a informação correta no texto. Por isso que é importante várias leituras. E se a gente voltar para o texto, a gente vai identificar aqui, ó. O que aconteceu? Aconteceu em uma praia do Ceará. É claro, vários lugares foram citados aí. O Rio Amazonas foi citado lá no centro de Momíferos. Foi citada a Praia do Ceará, onde ele foi encontrado. Esses lugares, muitas vezes, você, ah, qual é o lugar onde aconteceu? Acho que foi no Rio Amazonas. Ele falou lá, Rio Amazonas, é essa? Não é. E você tem que ler com atenção para saber exatamente como ele pergunta. Onde aconteceu o fato descrito, ou seja, o filóteo foi encontrado onde? No caso, em uma praia do Ceará. Ok? Muito cuidado com isso. São informações bem claras. Por isso que é importante várias leituras e você vai conseguir identificar, sim. Vamos para a última questão. Qual é o fato principal dessa notícia? Foi citado várias coisas, né? Ah, foi encontrado o peixe boi, ele foi levado para o centro de Momíferos. Mas qual é o fato principal aí? Olha, quando aconteceu aí, ó. Há uma semana, um filhote de peixe boi marinho, apelidado de xinga, foi encontrado, xinga, foi encontrado encalhado em uma praia do Ceará. Aí ele foi resgatado e transferido para o centro de Momíferos Aquáticos e colocado num tanque para receber os cuidados necessários, tá? Então, o fato noticiado foi o resgate desse filhote e levado para esse centro onde ele recebe os cuidados necessários, né? Ser cuidado ali conforme as necessidades apresentadas. Então, quando, onde, quando aconteceu, são informações importantes da gente identificar em texto, em notícias, no caso, como nós trabalhamos, acabamos de ver agora. Mas cuidado, uma só leitura não permite você tirar essas informações da maneira correta no texto. Como eu falei, às vezes, pergunto onde aconteceu, você, por se atentar a informações como o Rio Amazonas, centro de Momíferos ou a Praia do Ceará, você acha que foi nesses lugares que aconteceu. Mas ele fala o fato ocorrido, ou seja, o resgate desse animal, no caso, na praia do Ceará. Então, essas informações, a gente requer várias leituras, não somente uma para identificar a informação correta. Você lê as questões da atividade, lê as alternativas, volta para o texto, faz outra leitura da parte que tem essa informação. Você, com certeza, vai conseguir identificar a informação corretamente e fazer a atividade com mais certeza, né? Que permite você fazer de maneira correta e entregar para a pessoa que está te avaliando a atividade em classe, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido a mensagem da nossa aula hoje. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau!